Será que o seu estado nutricional está bom? Para que a gente possa avaliar, para que possamos avaliar o estado nutricional, nós utilizamos um conjunto de ferramentas. Então, quando uma pessoa fala assim para mim, Andréia, minha altura é 1,64, meu peso é 58 quilos, meu estado nutricional está bom? Na verdade, só com essas duas medidas, eu não consigo avaliar se a pessoa tem um bom estado nutricional. Porque o bom estado nutricional, ele é mais do que peso. Entende? Então, a pessoa pode ter um peso adequado para a altura, mas estar anêmica. Então, essa pessoa não está com um bom estado nutricional. Ou a pessoa pode ter um peso adequado para a altura, mas ter hiperglicemia. A quantidade de açúcar no sangue pode estar muito alta. Então, a pessoa também não está com um bom estado nutricional. Então, para avaliação do estado nutricional, nós utilizamos sim medidas do corpo. Que pode ser peso, pode ser altura, circunferência da cintura, circunferência abdominal, circunferência do quadril, a altura, a circunferência do braço. Nas crianças, o perímetro cefálico. Eu posso ainda fazer estimativas da quantidade de gordura corporal. E para isso, eu posso usar pregas cutâneas, para avaliação da quantidade de gordura subcutânea, de gordura que a pessoa tem, abaixo da pele. Ou eu posso utilizar outros métodos, como bioimpedância, ou outros métodos que me deem essa proporção entre massa magra, massa gorda, massa óssea, quantidade de líquidos que a pessoa tem no corpo. Eu poderia ainda fazer o exame clínico. Então, colher a história da pessoa, ela já ficou doente, ela não ficou doente. Como que está cabelo, unha, pele, funcionamento intestinal. Ela tem sinais e sintomas, ela tem gastrite, ela tem prisão de ventre, ela tem má digestão. Então, tudo isso vai me ajudar a compor o diagnóstico nutricional dessa pessoa. Porque se a pessoa não consegue digerir e absorver bem os alimentos, ela provavelmente vai estar carente em vários nutrientes. Além disso, eu posso pedir exames bioquímicos. Então, exame de glicose, colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, enzimas do fígado, TGO, TGP, GGT. Posso pedir avaliação hormonal, como o de hormônios da tireoide, por exemplo. Posso pedir, que mais, status de vitamina D, vitamina B12. Enfim, vários exames para me ajudarem a entender como é que está o estado nutricional dessa pessoa com base no que ela está me trazendo, de sinais, de sintomas. Com base também nos inquéritos dietéticos. Então, essa pessoa come o que durante a semana? Quantas vezes? Em qual quantidade? Então, todas essas são informações importantes para que o nutricionista consiga avaliar se aquela pessoa tem ou não um bom estado nutricional. Então, quanto maior é o número de informações que a gente tem, melhor. Se a gente tem só uma informação, só o peso, isso não diz muito sobre o seu estado nutricional.